E aí, bom dia, time! E aí, já bom dia, já? Não, quase, né? E aí, já tudo bem com todo mundo? Ó, eu nunca estava. Faz um programa no ar, né? Graças a Deus, né? Faz um quadro de audiência, vamos dar início ao quadro Eu Quero de Volta. Deixa eu explicar o que é isso, o quadro é isso. Eu Quero de Volta, eu falo, onde as pessoas que se sintam lesadas, roubadas, se tivesse seu namorado, seu marido, seu macho, seu lixego, tem um lixego aí. Enfim, vem o programa, o programa tenta resolver o problema de vocês. Caso não resolve, eu não vou pra lá. É porque ninguém me oferece. Então, quem está aqui, nunca olhou pro namorado da melhor amiga. Eu não. Já ouviu? Já tá ligado ainda? Não? Vamos chamar a nossa primeira convidada. Ela teve uma amizade de 20 anos, né? Se se tivesse dado por essa amizade, e vem o programa tentar resolver isso aí. Vamos ouvir e receber a Tamacuína do Rico. Pode entrar ainda, por favor. Um aplauso para a Tamacuína do Rico. em meio a Re order. E aí por favor! Espanhol. Você quer formante, querida? Sim, mas é sério, Gerardo. Bichinha. Então, convida, conte-nos a sua história, por favor, querida. Já que você está tão amadinha, tão triste, e só você desabatando, sendo melhor era. Você quer formante para poder falar? Não. Não precisa. E o que foi que houve? Minha filha, olha, espada. Há vinte anos eu tinha amizade com o Adriano. Vinte anos eu só não vivia em casa. E essa criatura eu vivia lá em casa. Quer dizer, não vivia muito. Passou a viver depois que eu fui em oswaldo. 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 Quer dizer que oswaldo foram... O pivô. O pivô dessa conclusão toda? Oswaldo. 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 Oswaldo, oswaldo понимаю. O pivô daquele ano. Não me lembro. Eu estou... Olha, eu estou livre Eu estou livre Eu não sei como O terror O terror Meu marido Meu marido Faleceu, graças a Deus E eu entrei Resinaldo Ah, sim Olha o Resinaldo que deu conta de mim Foi uma boa primeira pista Quando eu vim para Resinaldo E eu me respondo É você Então, Resinaldo veio para mim E lá eles eram os camises Até que a família vizinha, amiga minha E eles vão perguntar Caso depois que o Resinaldo começou a ficar lá em casa Eu vi, e era assim Eu, a fim que não recebo qualquer amiga Eu fazia sacros, santos, coisas Eu vi Palmei Palmei E ficou E aí eu na cozinha E minha amiga Natala Com Resinaldo E eu ficava lá na cozinha Ela mostrava uma olha assim E eu vi ela com o Resinaldo Ela deu um cheirinho no Resinaldo E eu tendo para mim mesmo Ainda vai ter um confusão Falou Falou Na cabeça Foi aquela rapariga safada Ele foi para a casa dela E eu fui lá para a casa dela Ela me deu um bala no Deus do Manu E disse que tem o dinheiro no seu programa E eu botava com ele Não sei Você morre? Eu não quero o Resinaldo Eu não quero o Resinaldo Eu não quero o Resinaldo Por isso que eu vou ter esse programa Fácil, é muito bom Vou tentar, se você deixar, viu? Mãe, eu vou na televisão E aí Não sei O programa de televisão veio Você é um balão, você é um balão Então vamos chamar a nossa segunda convidada Ela veio O programa pré-destina é um programa de surpresa também Pode ficar à vontade Vamos chamar a nossa segunda convidada Ela que se diz Segunda judiciânea Ela foi causadora de todo esse sofrimento Vamos receber a unha estupicilândia das Elzas Ele, por favor Ei, peraí A multiotrícia é só vinda Pensa porque o sinal me trocou Meu Deus do céu, você tem a dizer sobre esse problema Ele foi essa a única coisa que aconteceu Olha, minha querida Quer o microfone? Não, precisamos Então tem mais um Primeiro Eu queria dizer que não tem o sinal dela O sinal não veio comigo, livre e espontâneo Pra você nunca fez a sua cara A senhora pareça um barra de sabão que tem vítima Você acha que o sinal não tem o sinal? Eu ia na cara A senhora pareça um barra de sabão que tem vítima Sem glicerina Eu ia na casa dessa mulher Pra todo mundo que eu ia Isso não chegava de meio dia e de feio da noite Na hora do outro Você pode deixar a sua marca? Você deve ver, por favor? Eu ia pra casa dessa mulher O sinal não fazia isso pra mim Se eu ia pra sala, o sinal não ia atrás de mim Se eu ia pra cozinha, o sinal não ia atrás de mim Ou seja, o sinal não veio com muita coisa comigo Eu chegava lá, eu estava no sofá e ela se estava do meu lado Você deve entender E um dia eu fui no mercado E quando eu voltei e estava na minha porta É sinal Minha filha, eu abri a porta da minha casa E a gravata também, por favor? É sinal E a porta do meu coração pra sinal E você que vai cantar ainda? Não A gente vai cantar ainda? A gente vai cantar ainda A gente vai cantar ainda A gente veio, porque é mesmo E a senhora de novo Eu estou curiosa pra saber que é É, é lindo É, é verdade Eu acho que ele é quem merece O programa não se torna ainda O programa Como eu não tenho programas Drag stick Não No quarto Eu quero de volta Então eu quero de volta Eu tenho um negócio Eu não tenho resultado Eu não estou Eu tenho a primeira vez Eu tenho um negócio Eu juro Sim E aí? E aí, meu amor E aí, só restou A porta de resmissão Bom, eu não fiz de volta Ah, finalmente nós vamos conhecer esse Reginaldo? É, eu estou no Orião. É, eu vou mostrar pra todo o Brasil, pra toda a emissora, pra todos os treinos, os talentão... Lady Kay! Bom, vamos ver. Vocês querem ver o Reginaldo? Querem conhecer? O que é ele? Rosa! 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 Eu vou mostrar pra quem ele é. Olha, ele vai ter calma de alguma revista. Eu vou mostrar. Eu fiz que lhe dar assim. Porque eu fiz pra poder fazer um post de Reginaldo, assim, do tamanho direito, tá? Que eu encadei. Sim, então vamos. Eu sou o melhor do que você estar do lado dele. Que eu estou fazendo. É, linha... Tá? Você não consegue não. Porque a única coisa que eu produzi, porque eu... Eu não sei... Mãe! Mãe! Descinava que eu vou aparecer! Você não achou, professor! Essa bagaça está topia! Você traz um milharatas! Tua mulher! Milharatas! Milharatas não! Leste milharatas no meu programa! Ela é que tá parecendo o cachorro, a pele chupou! Pai, o meu pai, o nosso cachorro, o nosso cachorro, o nosso cachorro. Esse não, o outro, esse é muito mágoo, o nosso outro. O nosso outro. Olha ali de frente. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali.